Saí aqui e não tinha nenhum acesso, então resolvi encontrar um lugar ali e subir. Essa parte toda, saí lá na frente e vim cortando esse mato até aqui, estou indo aqui para Morro Agudo e a caminho de Barretos, você é meu convidado. E aí E aí E aí E aí Hoje o dia vai ser bem difícil, eu já tô com probleminha no pé, tô com duas bolhas e uma tá me machucando muito. O pé e a meia flexionou dentro do tênis com o pé e acredito que deve ter machucado um pouquinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto